Oi pessoal, tudo bom? Vamos lá. Um caminhão com vários metros públicos de aço sulfúrico colidiu com outro caminhão, provocando o vazamento de todo o ácido. O produto percorreu o sistema de drenagem e atingiu o córrego do pisarrão. O ácido ficou contido em uma pequena parte do córrego, o que possibilitou aos técnicos a neutralização do produto. Pessoal, ácido foi o que escorreu, né? Então, para neutralizar, a gente tem que colocar algo o quê? Algo que tenha natureza básica. No caso, a gente quer fazer o quê? Colocar um sal. E se eu colocar uma base forte, pessoal, eu prejudico o ecossistema. Você entende isso, né? Eu não posso, eu tô com acidez no estômago, eu não posso tomar uma base forte, nem eu morro. Aí ele bota, para minimizar os problemas ambientais causados pelo acidente descrito acima, indique quais dos sais abaixo pode ser utilizado para neutralizar o ácido sulfúrico. Ele tá lhe perguntando quem é um sal básico, porque básico neutraliza o ácido. Então, na letra A, NACL, vem de quem? Vem de NaOH, que é uma base forte, e HCl, que é um ácido forte. Então, pH aqui é 7. Não vai neutralizar ninguém. Letra B, cloreto de amônio. NH4Cl, vem de NH4OH, que é uma base fraca, e HCl, que é um ácido forte. HCl, HBr, HI. Então, aqui o pH é ácido. Também não vai ajudar ninguém. Letra C, carbonato de cálcio, CaCO3. Aqui ele não deu a fórmula, né? Dificultou um pouquinho. CaOH2 é uma base o quê? Forte, né? E H2CO3 teve carbono, tende a ser um ácido fraco. Então, na letra C, o pH é básico. Opa, é o que a gente tava querendo. Então, a resposta é a letra C. Mas vamos ver o resto. Letra D, sulfato de magnésio. magnésio. MgSO4. Vem de MgOH2, que é uma base muito fraca, e H2SO4, ácido sulfúrico, é muito forte. Então, pH aqui é ácido. Não nos serve. E por último, a letra E. Vou fazer aqui em cima. brometo de potássio. Então, KBr. KOH é uma base forte. E HBr, HCl, HBr, HI, também é um ácido forte. Então, pH é igual a 7, é neutro, não nos serve. Por isso que a resposta foi letra C. Beijo. Segue o canal aí, dá uma fusa, hein?